Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro, é com muita gratidão que começamos mais um programa. Eu sou Roberto Lúcio e hoje eu estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. Queridos ouvintes, como vocês estão? Esperamos que estejam todos bem, né Roberto? Exato. A gente sempre deseja que estejamos todos bem e que se a pessoa não estivesse sentindo de repente no seu melhor dia, mas que a gente possa estar auxiliando também nessa melhora, nessa mudança, nessa busca sempre para melhor, né? Sempre para que a gente possa estar auxiliando, cada um possa estar buscando seu tratamento, né? Sua cura, seja o que for. Eu tinha falado com você, Ana Rosa, essa semana, me chamou muito atenção, uma notícia ocorreu em vários jornais, né? Em que ela dizia, e o título dela era bem, bem forte, né? Que a pandemia estava agravando casos de distúrbio emocional e esgotamento profissional, e que o Brasil seria o vice-campeão, digamos assim, o segundo país com o maior número de casos de síndrome de Bourneau, que é o síndrome do esgotamento profissional, esgotamento dentro do ambiente de trabalho, esgotamento gerado pelo trabalho. É uma notícia bastante impactante e com certeza muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, ou elas estão passando por isso, ou tem alguém na família passando por isso, ou talvez por desconhecerem esse distúrbio, não estejam identificando que o seu problema, na verdade, se trata de um problema muito mais sério do que ela imagina, não é simplesmente um cansaço. Você pode falar pra gente um pouquinho o que seria essa síndrome de Bourneau, Ana Rosa? Ou Burnout, né? É, a síndrome de Bourneau ou Burnout, ela é uma doença ocupacional, ela é um transtorno ligado às tarefas que a gente tem, algo que a gente realiza no nosso trabalho. Então, a pessoa ama o trabalho dela, a pessoa gosta, escolheu, e aí começam a acontecer uma série de situações, que podem ser situações relacionadas à carga de trabalho excessiva, podem ser situações relacionadas a conflitos dentro, né, entre as pessoas que trabalham, podem ser questões relacionadas ao próprio tipo de trabalho que a pessoa realiza, como, por exemplo, durante a pandemia, os médicos, as enfermeiras, as pessoas da equipe de saúde, que ficaram sobrecarregadas e viram muitas pessoas morrer, né, tinham estresse do Covid, então, assim, as pessoas não deixaram de querer ser enfermeiro, de querer ser médico, de querer ser psicólogo, mas aquele trabalho, ele começou a sobrecarregar de tal forma que ocorre um adoecimento, um adoecimento, que às vezes pode ter sintomas físicos, né, dores no corpo, cansaço, é, é, dor, refluxo, né, uma azia, uma dor de estômago, como pode ter só sintomas emocionais, a pessoa fica irritada, a pessoa começa a se isolar um pouco emocionalmente, então às vezes um médico ou enfermeiro que era super atencioso com os pacientes, ele começa a não querer se envolver, ele começa a falar muito pouco, porque isso é o esgotamento e ele leva a pessoa a uma sensação de frustração, de que ela não é competente, de que ela é, não, não, não serve pra aquilo, e aí é um desejo realmente de te abandonar, um adoecimento relacionado à questão do trabalho. Mas a gente sempre, e aí eu vou puxar um pouquinho pra doutrina espírita, porque a gente fala muito do trabalho, né, o livro dos espíritos, ele fala que toda ocupação útil é trabalho, os espíritos estão sempre nos convocando ao trabalho, a trabalhar, e também o livro dos espíritos diz que o limite do trabalho é o limite de nossas forças. Mas existe uma, 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 um preconceito que talvez as pessoas que estejam sentindo, digamos assim, não vou trabalhar hoje, estou muito cansado, estou me sentindo muito, muito pesado, estou me sentindo esgotado, mas se ela não está com nenhuma, digamos assim, com alguma doença que se manifeste externamente, com um sangramento, por algum quadro desse tipo, as pessoas podem confundir com preguiça, podem fazer muita pressão. Como é que a gente, mais ou menos, identifica isso? Olha, é difícil hoje, na nossa sociedade, a gente ter uma abertura para os dois lados, né? Para a gente poder dizer que está cansado, né? Para a gente poder dizer que está cansado, e também para a gente poder parar para se cuidar, né? Então, são os dois lados, são difíceis mesmo, né? Existe uma cultura hoje, que é uma cultura do trabalhar sem parar, do produzir sem parar, da pessoa não ter espaço, não ter condições de poder parar para descansar, parar para se refazer, parar para se reestabelecer. Isso tem a ver com as questões econômicas, né? A gente sabe disso, então hoje a gente tem uma série de questões, se a pessoa falta o trabalho, se a pessoa diz que não está feliz com as condições do trabalho, não há risco de ser demitida. Então, as pessoas vão levando o máximo possível para evitar essa questão. Existe também um outro olhar, né? Sobre da nossa cultura, de que o trabalho é a coisa mais importante na sua vida, mas é o trabalho remunerado, não é o mesmo trabalho que o Livro dos Espíritos está falando, né? Quando o Livro dos Espíritos diz assim, que toda ocupação útil ao trabalho, ele está falando daquilo que a gente chama de emprego, que é o trabalho remunerado, mas ele também está falando da mãe que cuida dos filhos, ele está falando da pessoa que é um voluntário, né? O voluntário, ele está exercendo um trabalho, um trabalho voluntário. Então, esse tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, se for excessivo, tiver além do nosso limite, a gente não perceber para se cuidar, não entrar nesse processo de se cuidar um pouquinho, pode levar ao burnout. Então, por exemplo, uma mãe, né? A mãe não pode se esgotar cuidando dos filhos, das coisas da casa? Claro que sim, eu tenho certeza que tem muitas donas de casa aqui, nos ouvindo, Roberto, que vão dizer assim, tem dia que eu queria pegar o avião, pegar um carro e ir embora, viajar, me desligar de tudo, né? Mas as pessoas têm suas responsabilidades, as pessoas, graças a Deus, na grande, grande, grande maioria, as pessoas, elas se esforçam para cumprir, né? Bem, as suas tarefas, e isso é muito valioso. Então, é esse equilíbrio entre qual é o meu limite, e quando eu estou chegando no meu limite, eu preciso descansar, e aí não é abandonar, existir. Quando a gente estiver muito, muito, muito cansado, dá vontade, assim, às vezes o pensamento é assim, ai, tem que largar tudo, isso aqui não me faz bem, não, às vezes é, na maioria das vezes é só parar e descansar, se recuperar e começar de novo, com uma outra, talvez, tentando amenizar dentro do possível, tentando organizar dentro do possível, uma rotina melhor. Então, é essa, esse espaço de parar e descansar. E aí é diferente do burnout que a gente está falando, onde isso é para a pessoa não chegar no burnout, é para a pessoa não chegar no esgotamento, onde ela realmente, aí ela adoece, e aí ela não consegue, por conta da vida dela, ela vai ficar infeliz, fazendo coisas que ela desejou, que ela buscou, que ela construiu. Agora, Roberto, eu acho que tem um outro aspecto importante para a gente pensar com relação ao trabalho, né? Quando todos os espíritos falam com a gente, né, toda ocupação útil é trabalho, a gente tem que entender que o trabalho, do ponto de vista espiritual, ele existe em toda a natureza. Então, se a gente pensar, os animais trabalham, né? A abelha trabalha, os pássaros trabalham, uma galinha, como a galinha trabalha, né? Como a galinha põe o ovo, cuida dos filhotes, então, assim, na natureza, tudo é trabalho, até a minhoca trabalha, tudo é trabalho. As árvores, uma flor, você diz assim, ah, mas a flor está trabalhando, a flor está produzindo algo útil, ela está sendo o melhor que ela pode ir embelezando, enchendo de perfume, tanta coisa da natureza. Então, tudo da natureza tem seu trabalho. Só que o nosso, o ser humano, né, ele vive num contexto onde a gente ainda tem muito egoísmo na nossa sociedade, né? A gente está tendo na humanidade, o egoísmo, ele predomina muito. Os desequilíbrios, é, do desejo, os desequilíbrios da, de conquistar, de poder, né? Desejo de poder, desejo de ter. Então, o trabalho, ele deixa de ser esse trabalho útil, feito com carinho, com atenção, você cumprindo a sua missão aqui no planeta Terra e passa, às vezes, a ser uma prova ou uma expiação, né? Então, você tem, é, pessoas que exploram o outro no trabalho. Isso é uma expiação, quando você está sendo explorado no seu trabalho, você não tem como fugir daquilo, porque você precisa, é, sobreviver, né? Pessoas que vão trabalhar em condições de escravidão, apesar da gente saber que a sociedade hoje luta contra isso, ainda acontece em vários locais, por exemplo, do Brasil, né? De pessoas que estão trabalhando em condições semelhantes, análogas, né? A escravidão. A gente vai ter, é, numa prova, quando a gente diz que é uma prova, quando é algo que a pessoa, é, ela precisa, apesar daquela dificuldade toda que ela está enfrentando, vencer aquela dificuldade para que ela possa crescer, possa evoluir. Então, tudo isso a gente tem que estar botando na balança, quando a gente está falando das relações de trabalho. O conceito de trabalho que nós, seres humanos, dentro de uma sociedade que ainda é muito egoísta, usamos, nem sempre é o mesmo conceito que os espíritos trazem, né? E que Jesus falou, é, meu pai trabalha até hoje. Então, essa questão do trabalho, ela precisa ser, assim, muito bem, é, organizada na nossa mente para a gente entender de que trabalho, né? Está se falando, os espíritos estão falando. É, o trabalho, ele precisa também fazer, o trabalho também precisa fazer um pouco de sentido, né? O ser humano precisa de sentido dentro da vida dele, né? O trabalho, como a gente falou, se torna uma expiação. Mas você estava falando também, né? Digamos assim, dos transtornos, né? Os transtornos que as pessoas vão tendo e nem sempre também estão relacionados ao trabalho, digamos, remunerado. É, recentemente tivemos um seminário no de atendimento fraterno que o Sérgio realizou, atendimento espiritual, e um dos temas mais procurados foram transtornos emocionais. Ana Rosa, por que que as pessoas, próprios espíritas, estão buscando tanto estudar sobre esse tema? Olha, acho que é porque estamos todos imersos nele, né? A gente está nadando na questão emocional, né? Alguns no mar tranquilo, num lago sereno, outros estão sendo puxados pela correnteza. Então, acho que a gente, todos, todos nós, nesse momento, é, passando por, de uma forma maior ou uma forma, digamos assim, mais leve, mais simples, as questões emocionais. Estamos sendo obrigados a confrontá-la, né? É, o seminário que o Roberto está falando, ele foi muito interessante, eu tive responsável pelo tema transtornos emocionais, e a gente teve uma inscrição de, é, para o total, para todos os temas, né? Foram 600 pessoas, e a gente teve uns 200 inscritos, é, um total foram 300 pessoas, que a gente acabou abrindo outra sala, para a gente discutir só sobre os transtornos emocionais, e como é que a casa espírita pode acolher, né? Como é que a casa espírita pode fazer o acolhimento de quem está se sentindo, é, emocionalmente abalado? E, assim, um distúrbio emocional, ele não significa que a pessoa está com problema de saúde mental. Então, você que está nos ouvindo aí, se você se identificou com a fala de que você está nesse mar aí, bravio, nessa, nessa questão, nessa correnteza, não significa que você está doente, mas significa que você está no momento de maior atenção. Você precisa parar e cuidar um pouco melhor de você, você precisa parar e avaliar um pouco o que que está acontecendo com você, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se você acha que você já ultrapassou esse limite de ser um distúrbio, uma desordem emocional, e você acha que você está passando por um adoecimento, quando, assim, a ansiedade começa a atrapalhar o seu dia a dia, você vê que o desânimo que você está sentindo não é só um cansaço, mas você perdeu o prazer nas coisas que você fazia, né? Existe uma sensação de desvalorização, tudo isso, talvez, assim, você precise, aí sim, procurar um profissional de saúde. Então, a gente tem, assim, esses dois aspectos, né? A gente vai ao longo da vida passar por tempestades, então a gente vai ter desafios emocionais a vencer, então tem momentos, assim, que a gente vai se desestabilizar, vai ficar triste, vai ficar com raiva, vai ficar chateado com as coisas, e isso faz parte das emoções que os desafios da vida nos trazem. Outra coisa é quando a gente adoece, e aí a gente não está conseguindo sozinho sair desse estado, se tornar algo quase que permanente na nossa vida, e aí a gente vai procurar o tratamento pela área de saúde também, psicólogo, psiquiatra, neurologista, e aí cada um aqui é que está nos ouvindo, pode procurar um profissional de saúde da sua confiança, se quem sentia essa necessidade. Agora, Roberto, lá a gente discutiu a questão do ponto de vista da doutrina espírita, né? Isso é algo que eu gostaria de ressaltar, porque às vezes a gente tem dois extremos, né? No movimento espírita. tem pessoas que são, que procuram o centro espírita antes de procurar, digamos assim, um hospital, de procurar um médico, de procurar um profissional, seja psicólogo, psiquiatra, então a gente vê isso bastante, pessoas que procuram. No entanto, já ao contrário, né, os trabalhadores, né, a gente, a gente vê a dificuldade que eles têm às vezes, por essa também consciência de que a gente precisa se tratar a saúde física, né? Sempre procurando um médico e a saúde espiritual, mas eles às vezes acabam portando cuidar dos outros, né? Estarem tão acostumados a cuidar dos outros, esquecem de cuidar de si e acabam esquecendo que a própria doutrina espírita também pode fazer um tratamento, digamos assim, paralelo, um tratamento conjunto, um tratamento auxiliar e também um alerta, né, para os espíritas que estão nos ouvindo, porque a gente, porque no centro espírita se trata tanto, se cuida tanto uns dos outros, que às vezes deixam também de cuidar de si, né? E aí, Ana Rosa, como é que a doutrina espírita talvez possa nos dar um tipo de auxílio também? É, a gente precisa entender que, primeiro, né, quando às vezes a gente está indo num profissional de saúde, embora isso hoje seja cada vez menos comum, né, às vezes o profissional não vai falar sobre a nossa questão espiritual, ele vai falar só sobre as questões do corpo físico. Hoje a gente sabe que a questão da espiritualidade, aí tem o nosso programa, né, Roberto? É de cidades de mentalidade, esse programa que surgiu por conta disso, a ciência cada vez mais aponta e está comprovado hoje a importância de você conversar, de você abordar, de você incluir a espiritualidade do paciente no seu tratamento. Mas nem todos os profissionais estão atualizados, ou nem todos os profissionais se sentem à vontade, estão preparados para abordar esse assunto. Então, muitas vezes você vai num profissional de saúde que é muito bom, né, não estou falando de alguém que não é bom, não, alguém muito bom técnicamente, alguém que vai te tratar bem, que vai ouvir você, mas que não vai falar sobre a questão da espiritualidade, e se você perguntar qualquer coisa, não vai saber te dizer. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter um espaço de cuidado espiritual, porque na verdade nós somos espíritos, né, nós somos espíritos que estão temporariamente encarnados, e aí temos o nosso corpo material. O corpo, ele vai sentir as vibrações desse espírito, então assim, quando o espírito está triste, isso repercute sobre o corpo. Quando o espírito está feliz, isso também vai repercutir positivamente sobre a saúde do corpo físico. Então, a gente precisa entender que nós somos espíritos. Então, se você está aqui no fim desse programa, não sei se você conhece a doutrina espírita, se você tem experiência, já de ter frequentado algum centro espírita, mas a doutrina espírita, ela nos ensina isso, que o nosso espírito, o nosso sou eu, ele preexiste, né, ele já existia antes dessa vida atual, ele vai continuar existindo depois. Então, a gente tem que entender que qualquer experiência, ela tem os aspectos materiais, mas ela tem por trás dela, e o que é sempre mais importante, uma experiência espiritual, uma lição espiritual, é a ser vivida ali, a ser aprendida. Não existe nenhuma experiência que venha até nós, seja ela relacionada ao nosso corpo, seja relacionada ao nosso trabalho, seja relacionada a alguém que a gente ama, enfim, qualquer experiência que seja, que não tenha como finalidade nos tornar mais, nos ajudar a evoluir, né, mas evoluir no sentido geral mesmo, nos tornar mais humanos, nos tornar mais caridosos, nos tornar mais sensíveis, nos tornar mais fortes e corajosos também, quando a gente vem sem desafio, a gente vê que a gente é capaz, e aí a gente vai aprendendo e vai cada vez mais poder lidar com outros desafios, seguir mais à frente. Então, a gente precisa, isso é uma, uma, algo assim que a palavra, eu queria até ter uma palavra mais forte do que precisa, né? Eu iria dizer que é um neto, né? É, a gente precisa, precisa, tá atento às nossas questões espirituais, no sentido de, é, cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso eu, cuidar como? Nos alimentando, é, espiritualmente, nos permitindo ter esse olhar de que nós somos algo além, a gente aqui por acaso começou falando sobre o trabalho, né? Somos algo além da nossa profissão, do nosso trabalho remunerado, né? Nós somos criativos, nós somos capazes de amar profundamente, nós somos capazes de criar uma situação diferente, abrir uma porta diferente pra gente, que às vezes a gente não tá enxergando no momento difícil. Então, o espírito, ele é uma potência, nós somos potência. Então, a gente precisa se olhar como potência, se olhar como espírito imortal e entender que a experiência que a gente tá vivendo, que pode tá nos dando uma dificuldade emocional, na verdade, ela tem o objetivo de fazer com que a gente floresça, com que essas nossas potencialidades floresçam. Então, a gente conseguir incutir isso no nosso dia a dia, se a gente conseguir isso, vai mudar totalmente até a nossa visão sobre as coisas que às vezes nos incomodam e a gente vai poder ter um outro lugar sobre elas, né? Ana Rosa, a gente vai entrar no nosso intervalo, mas vamos continuar falando um pouco mais sobre isso, sobre esse cuidado que a doutrina espírita nos oferece, que muitas vezes as pessoas imaginam que quando você vai buscar um auxílio da doutrina espírita, ou auxílio do próprio centro espírita, o cuidado se refere apenas a um tratamento de desobsessão ou talvez um tratamento de passe, e que também são extremamente importantes, mas que a doutrina espírita é muito mais do que isso, né? É muito mais do que um, do que apenas o tratamento de desobsessão e talvez, assim, a, a, o preconceito com a própria desobsessão ou com a, os próprios quadros de obsessão façam que muita gente também não procure o tratamento espiritual, não procure conversar num atendimento fraterno com, com esses preconceitos. Então, a gente vai chamar um intervalo e a gente retorna daqui a pouco pra continuar sobre isso. Fiquem conosco. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. E hoje nós estamos falando sobre transtornos. Nós começamos falando sobre os problemas de transtorno de burnout, síndrome de burnout, de transtornos no ambiente de trabalho, mas também falamos bastante sobre os transtornos que a gente vai vivenciando no dia a dia e como que a doutrina espírita pode nos auxiliar. No finalzinho aqui do nosso primeiro bloco, eu perguntei a Ana Rosa perguntando o que a doutrina espírita pode nos oferecer, além do tratamento de desobsessão e água fluidificada, passe, porque a Ana Rosa começou a falar o quanto a doutrina espírita pode auxiliar o ser humano como um todo. Mas aí a Ana Rosa falou assim, mas a gente precisa também explicar o que é desobsessão pra o ouvinte que talvez não conheça, né, e que é importante, né. Então, muitas pessoas, né, elas procuram um centro espírita porque elas acham que elas estão sofrendo algum tipo de influência negativa de algum espírito. E é basicamente isso que é a obsessão, né, o quadro de obsessão. É quando, de alguma forma, a gente tem uma afinidade e essa afinidade não é uma afinidade positiva. E essa relação, né, de estar, digamos assim, próximo a um espírito que não está vibrando num pensamento elevado, ele acaba de uma certa forma nos atrapalhando, nos prejudicando a nossa caminhada espiritual. E aí existem diversos graus, né, graus leves, até graus mais, digamos assim, pesados. A gente pode fazer um programa aqui pra falar de de obsessão e obsessão não é alguma coisa que somente as pessoas, digamos assim, mais pessoas, assim, cruéis, criminosos ou seja, podem atrair espíritos. Não, uma vibração, a gente pode ter casos de obsessão, que são casos, assim, de vidas passadas, né, que a reencarnação vai explicar, mas se a gente muitas vezes entra numa vibração de irritação, de raiva, de rancor, de mágoa ou de tristeza, a gente pode atrair espíritos que se afinizam com isso, que também estão sentindo esses mesmos sentimentos, as mesmas emoções e se aproximam da gente. E como essas relações espirituais, elas se dão muito de alimentação fluídica, acaba que a gente vai perdendo também um pouco de fluido vital e esse espírito vai se alimentando disso e às vezes, muitas vezes, eles não fazem nem por mal, é por ignorância, né, porque eles estão encontrando ali com a gente um pouco de afinidade. E aí, a partir da reunião de desobsessão, esse espírito vai ser esclarecido, esse espírito vai ser envolvido e ele vai poder, digamos assim, continuar, prosseguir e caminhar, né, ser atendido. Mas se o indivíduo que encarnado não mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, o seu comportamento, outros espíritos virão, né, aquele foi atendido, foi beneficiado. E a gente costuma dizer muito que o tratamento de desobsessão é um tratamento de caridade, né, então a gente ir procurar um ser espírita, procurar fazer isso, é auxiliar esses desencarnados. Mas alguma coisa, Ana Rosa? Faltou alguma coisa? Não, não, Roberto, é isso mesmo, né. E tem muita literatura, né, Kardec fala sobre isso no Livro dos Médiuns, né, então quem quiser interesse também, né. É, e é muito importante também, mas muitas vezes, né, a pessoa não faz ainda essa associação da doutrina espírita com uma doutrina para si, porque ainda não se enxerga ainda como um espírito imortal, né, então ela imagina que os espíritos são externos, então os outros são espíritos, né, os desencarnados, mas os encarnados, eles são principalmente espíritos, né, e o corpo, ele é o veículo. Então, como é que a gente pode falar, e aí já caminhando, já para a nossa parte final do programa, a gente vai ter a nossa meditação, o que que a doutrina espírita pode fazer pela gente de uma maneira mais ampla, no sentido de dar significado para a nossa vida, um significado de saúde, um significado de esperança, de que talvez esse momento de transtorno que a gente está passando, que a gente está vivenciando, ele pode passar, ele pode ser reduzido, ele pode ser diminuído, e a gente pode enxergar novos horizontes, né, como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar na nossa? Olha, acho que a primeira coisa foi que você falou, né, nós somos espíritos. Que ponto, né, a gente acredite ou não, e a gente pense dessa perspectiva ou não, nós somos espíritos. Essa vida aqui, ela não é a única que a gente teve, e ao contrário, ela é bem pequena, né, ela é uma gota num oceano enorme, se nós entendermos que nós somos imortais, que a gente vai, depois que passar toda essa fase, esse momento que está se vivendo, a gente vai dar um passo adiante, a gente vai caminhar mais, a gente vai conseguir viver de uma forma melhor, a gente vai estar mais feliz. Então, acho que isso é um passo enorme, isso muda toda a perspectiva. Se a gente entende que os laços de afeto, eles não se desfazem, então, alguém que a gente ama faleceu, alguém que a gente ama, a gente perdeu o contato por alguma razão, lá na frente, nós vamos nos reencontrar, certamente, certeza absoluta disso que eu tô falando, certeza absoluta. Então, embora a gente continue com saudades, e continue existindo uma tristeza da separação, a gente sabe que no futuro a gente vai reencontrar, isso enche a gente de esperança, isso dá uma outra alegria sobre o futuro, o futuro que fica mais feliz. A gente saber que a gente vai ter que lidar com as consequências das nossas escolhas atuais, sejam escolhas boas ou escolhas ruins, isso também nos ajuda a fazer escolhas melhores. Então, eu duvido que as pessoas se preocupassem tão pouco com o meio ambiente, destruíssem a natureza, se elas soubessem que elas vão voltar aqui, daqui a alguns anos vão nascer de novo nesse planeta e vão receber essa herança de poluição, de desmatamento, de tudo isso. Então, eu acho que são coisas assim muito, muito pequenas, né? Entre aspas, são conceitos pontuais que já mudam toda nossa perspectiva de vida. Mas eu acho que o conceito que a gente tem sobre Deus, né? Que é um amor infinito, que a gente entender que a gente nunca tá sozinho, nunca tá abandonado e que se a gente não teve nessa encarnação, é uma família, nenhum de nós tá órfão da paternidade e eu falo junto da maternidade de Deus. Todos nós estamos desculpa, todos nós estamos envolvidos no amor de Deus. Então, a gente pode em qualquer lugar, em qualquer momento, recorrer ao amor, né? O amor de Deus e nenhuma prece, nenhum pedido vai ficar sem resposta. Esses são, eu acho que essa noção de que não se é órfão espiritual, de que nós somos todos parte dessa grande humanidade criada por Deus e filhos de Deus e que Deus nos envolve numa amorosidade, num cuidado, um afeto, eu acho que isso também nos conforta muito diante das questões emocionais, diante dos desafios da vida. Emmanuel fala muito que isso é uma das coisas principais, né? Principal ideia que nos ajuda a vencer as adversidades e a gente saber que a gente tem, é, cuidando de nós, todo esse amor infinito que é Deus. É, Ana Rosa, assim, você trouxe uma perspectiva, né? Que perpassa muito pela nossa relação individual com Deus e muita gente vai ter uma história, eh, que vai passar pela sua infância, como é que ela foi ensinada, eh, a se relacionar com Deus, seja por outras religiões ou se talvez não tenha tido religião nenhuma e essa relação com Deus, muitas vezes, ela vem numa relação muito de culpa de um Deus que, eh, quando a criança tá fazendo alguma coisa de errado, as pessoas falam pra ela, olha, papai do céu tá olhando, olha como você, papai do céu tá vendo o que você tá fazendo feio. Então, é sempre uma relação muito negativa, Deus não aparece nos momentos mais bonitos da vida, Deus não aparece nos momentos alegres, eh, muitas vezes as pessoas também só se se aproximam de Deus nos momentos em que a gente tá passando por um momento de de tristeza ou de dor e precisa pedir algo. Exercitar essa relação com Deus, você falou assim, né, em todos os momentos, nos momentos de beleza, nos momentos, eh, eh, sentir essa paternidade divina, sentir o amor de Deus, pra muitas pessoas isso é difícil, mas é preciso começar. Você teria algumas dicas, assim, de como a gente pode estar exercitando isso no dia a dia? Olha, Roberto, e existe um livro da Joana de Ângeles chamado Filhos de Deus, né, psicografia do Divaldo Franco, e esse livro é um livro, assim, de cabeceira, sabe, pra gente, é, ouvir alguém falar sobre Deus de uma forma totalmente diferente da que a gente tá acostumado a ouvir. Então, a Joana vem falando, assim, Deus te ama, né, e aí ela vem trazendo toda uma poesia ali nesses textos, nesse livro, que nos ajudam a ter esse outro olhar, né. Então, eu acho que eu recomendo, assim, que a gente comece por um espaço de inspiração, de acalmar, de olhar a natureza, contemplar a natureza, né, olhar o céu, uma estrela no céu, olhar a lua, parar pra olhar uma flor, olhar um passarinho, e a gente, assim, entender, né, que a gente é parte disso tudo, dessa beleza toda que existe na natureza. Nós somos parte disso. A gente, nesse momento de contemplação, que não precisa ser grande, ah, ficar uma hora, não, tira cinco minutos da sua manhã, larga o celular e olha o céu, cinco minutos, tira o fone de ouvido, né, e durante cinco minutinhos, de repente, ouve o barulho do vento, é, de manhã cedinho, um passarinho cantando, hoje eu acordei, tinha um Bintivito cantando, e assim, disse assim, gente, que alegria, o passarinho acordou, tão alegre hoje, cantando, cantando, então a gente parar e ouvir, né, ao nosso redor, as manifestações divinas, Deus está se manifestando através disso tudo, principalmente através da natureza, e aí a gente poder fazer um silêncio e pedir, pedir, né, pedir a esse, esse, eu falo pai e mãe, porque Deus não é nem pai nem mãe, Deus é muito mais do que isso, mas pra gente entender, né, que ele é como se fosse um pai perfeito e uma mãe perfeita, eu acho que isso nos dá uma ideia um pouco melhor, né, dessa relação, então da gente se colocar nessa posição de filho, de quem está precisando de um colo, de quem está precisando de um carinho, e dizer, né, ah, pai, mãe divina, envolve no seu amor, no seu carinho, me ajuda a entender a sua obra, agradecer pra gente estar, ter essa encarnação, e assim, esses pequenos momentos que são orações, são preces, só que são nascidas do nosso coração, da nossa emoção, a gente vai pouco a pouco começar a sintonizar, né, se afinizar com essa, esse amor, vai sentir essa presença, nada do que a gente pedir, né, se tiver dentro do fluxo divino, ou seja, se for algo honesto, se for algo bom, se for algo útil, né, nunca vai ficar sem uma resposta, Deus tá ali com a gente, e aí a gente fazer isso, assim, algumas vezes ao longo do nosso dia, pra gente começar a sentir a presença de Deus, que Deus tá o tempo todo, é, conosco, só que a gente, às vezes, não sente, então, a gente sentir, começar a sentir, e no momento que a gente estiver feliz, a gente saber dizer um obrigado, bastante mentalmente dizer obrigado, e no momento que a gente estiver triste, a gente dizer assim, ai, tô precisando daquele apoio, e aí essa nossa relação vai se aprofundando. é claro que, que a gente tá falando aqui, é um cultivo de uma espiritualidade interna, que cada um aqui sabe como vai cultivar, tem pessoas que, de repente, vão se sentir melhor se conversarem com Nossa Senhora, né, Maria Mãe de Jesus, algumas pessoas vão se sentir bem se pensarem em Francisco de Assis, ou Doutor Bezerra de Menezes, não importa, esses grandes espíritos, eles são representantes do amor divino, então, se a gente acha mais fácil, às vezes, conversar com o Doutor Bezerra no nosso pensamento, a gente pode conversar com ele, mas a gente saber que, na verdade, na verdade, todos nós, incluindo, é, Maria Mãe de Jesus, Nossa Senhora, incluindo Francisco de Assis, incluindo Doutor Bezerra, todos nós estamos sob a tutela desse Deus amoroso, muito diferente do Deus das histórias, né, que contaram pra gente em outras religiões, ou que é de Deus, é, um Deus cruel, um Deus egoísta, pelo contrário, é um Deus infinitamente amoroso e bondoso, então, a gente entender que a gente está sob esse guarda-chuva, e aí sim, né, Roberto, também procurar cuidar e tomar um passe numa casa espírita, é séria, né, respeitável, e ler sobre o assunto, entender como é que a doutrina espírita diz que eu sou espírito, é, será que existe algum outro tratamento, você falou do tratamento da desobsessão, tô falando aqui do passe, a gente tem uma, é, trazer a prece, né, uma leitura edificante pra nossa casa, fazendo o evangelho no lar, então, tudo isso são recursos que a doutrina espírita vai trazendo pra gente, vai nos acenando, e que a gente não vai deixar passar, mas não adianta eu ir tomar um passe se eu por dentro não tô criando uma conexão comigo, então, por isso que eu falo da gente parar algumas vezes ao dia, olhar, contemplar a natureza, nem que seja olhar pro céu, e entender que a gente é parte dessa criação maravilhosa, todo o resto que tá acontecendo, guerra, questões, é, na miséria social, tudo isso é fruto do egoísmo do homem. Deus é a estrela. Então, Rosa, a gente já tá encerrando aqui o nosso programa. Ih, meu Deus, tá aí falando, né, Roberto? Não, tá ótimo, tá ótimo, né, e a gente agradece todo o carinho dos ouvintes, tem ouvintes que mandam, às vezes, uma cartinha pra Rádio Rio de Janeiro, a gente recebe, é, enfim, agradecemos a vocês, e eu vou deixar aqui agora vocês com a Ana Rosa, que vai continuar aqui, trabalhando esse cuidado, né, cuidando de vocês, ensinando uma prática que vocês possam fazer, não só aqui ouvindo a rádio, mas pensar nela posteriormente, tá bom? Muito obrigado, Ana Rosa. Roberto, antes, antes, só de a gente encerrar, eu sei que o nosso tempo, é, a gente ficar atento ao, às atividades que o CR, de Conselho Espeita do Estado do Rio de Janeiro, vai tá fazendo sobre o setembro amarelo, eu não sei quando que as pessoas estão ouvindo esse programa, mas a gente saber que, inclusive, vai ter atividades, assim, né, voltadas pra oração, pra meditação, CR, de Conselho Espeita do Estado do Rio de Janeiro, acho que isso é importante, né, também, a gente, as pessoas saberem. É, você pode tá, só pode tá ouvindo esse programa muito tempo depois, mas ela também pode ir lá no YouTube, TV CR, que vai encontrar uma playlist das atividades que aconteceram nas reuniões de quinta-feira sobre o setembro amarelo. Então, também é uma dica, e essas reflexões são muito, muito importantes, e aí, quem sabe, talvez, nas próximas semanas, a gente também esteja tratando, né, dessas questões de valorização da vida, né, Ana Rosa? Isso. Muito obrigado. Então, eu deixo aqui vocês aqui. Um beijo, Roberto, um beijo, ouvintes. Meditação. E assim, queridos ouvintes, como a gente conversou ao finalzinho do programa, né, nós gostamos demais, segunda parte, cultivar também a oração. É, a oração, ela é o hábito que não tem a ver só com as palavras que a gente diz, ela tem a ver principalmente com a emoção que esse momento de se conectar com algo que transcende a matéria, esse momento de se conectar com espíritos superiores a nós, se conectar uma energia que é uma energia que já alcançou a paz, a harmonia, o amor. Isso traz para nós a oportunidade de experimentar um estado diferente de emoção, de pensamento. Então, às vezes, a gente está tão agitado e a gente para para fazer uma prece, a gente se harmoniza, a gente se acalma. Às vezes, a gente está em desespero, né, com uma situação, com problema e aquela prece muda a nossa maneira, às vezes, de enxergar uma situação e, às vezes, mobiliza também o plano espiritual para a resolução daquele problema da melhor forma possível. Então, eu gosto muito porque a oração e a prece é um hábito, é uma ferramenta que está ao alcance de todos nós, né? Às vezes, a meditação, ela pode exigir da gente um pouquinho mais de conhecimento, de uma técnica, mas a oração é uma ferramenta espontânea que nasce do nosso sentimento, é uma conversa com Deus, é uma conversa com o plano espiritual superior, você pode escolher, né? Às vezes, algum espírito, às vezes, gosta de rezar para Maria, gosta de rezar para o Dr. Bezerra, não importa, para Francisco de Assis, é uma conversa sincera e aberta para que a gente possa receber também, né? Não é só o falar, é a gente poder também estar em um estado receptivo de absorver e de aceitar também aquilo que nos é, digamos assim, devolvido, né? Aquilo que vem em resposta à nossa oração. Então, eu vou hoje convidar você a fazer comigo como se fosse, digamos assim, uma introdução a uma oração. Às vezes, a gente repete a oração de uma forma maquinal, né? Vai fazendo ela no automático. Às vezes, a oração se torna um hábito e quando ela vira um hábito, as palavras viram hábito, às vezes, a gente não está mais refletindo naquilo que a gente está dizendo. Então, uma oração contemplativa, onde a gente fala, para um pouquinho para sentir, né? Como é que eu estou nesse momento? Quais são as emoções que me vêm? Para se deixar inundar de emoções positivas? Não dura mais que alguns minutos e pode nos alimentar para um dia inteiro. Então, comece o seu dia, encegue o seu dia sempre com uma oração, uma oração que vem do seu coração. Mas, também, você pode usar, às vezes, uma oração conhecida, como o Pai Nosso, por exemplo, refletindo, pensando e, às vezes, uma frase, né? Então, nesse momento, nós vamos começar juntos uma oração e depois eu vou deixar que você siga a sua oração, tá bom? E eu queria convidar você, primeiro, para se acalmar um pouquinho, onde você estiver. É claro que se você estiver dirigindo, se você estiver movimentando uma máquina, você não vai poder parar, nem fechar os seus olhos, mas você pode desejar sintonizar com essa oração que nós vamos fazer agora. E aí, pense, pense em algo bom, um momento que você se sentiu feliz, se sentiu em paz, se sentiu amado. E deixe que essa emoção, essa sensação de amor, essa sensação de felicidade, possa tomar conta de você do alto da sua cabeça, seu peito, até a ponta dos seus pés, todo envolvido nessa sensação de felicidade, de bem-estar. Às vezes, pode ser só um aconchego, um carinho de alguém querido, onde você se sentiu protegido, abraçado. Pode ser um dia andando na rua e ver uma paisagem bonita, um momento feliz. Vamos lembrar, então, aqui da frase do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em todos os momentos da nossa vida, Deus está conosco, nos nutrindo, cuidando, amparando e protegendo. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, onde estamos precisando da proteção divina, onde vamos pedir pela proteção de Deus, dos amigos espirituais, eu vou deixar com você essa frase para que você possa conversar com Deus e, a partir daqui, seguir a sua oração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Siga a sua conversa com Deus com Deus nesse momento. Um grande abraço e até a próxima semana. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio.